Nos cordões, nos bonetos, que seguem pela fé Eu de pé, pro que der, que vier, sem querer Nos cordões, nos bonetos, que seguem pela fé Eu de pé, pro que der, que vier, sem querer Componho quem vem, quem vem aos trens 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 Nos cordões, nos bonetos, que seguem pela fé Tô de pé pro que der e vim é sem temer Os covardes nos verso de ataque Pronto, o combate, o comboio sobe o morro Pra tricar na função, guerria com os irmãos Na arena é problema e os crentes no esquema É quente, não tem, foca atrás, fuga, desistente Olha lá quem vem lá de comboio Quem vem lá na linha de ataque sobe olhar Os covardes tocam Cristo no comando E os crentes vem de bando, nos planos, nos planos Filmou, tô chegando, franca, tirador da palavra, senhor O vadigo, os beco, os beco, o sol para os pretos Respeito, sossego, favela, aconchego Eu chego de lá pra tricar na função, guerria com a redenção Nos cordões, nos poderes, que servem pela fé Nos cordões, nos poderes, que servem pela fé Vem na fé, o que der, o que der, o que der Comboio, quem vem, quem vê os crentes 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 Vem de cordão e boné Vem por amor e na fé Só adivinha quem é Que veste os trajes da guerra Tá na trincheira e não gela Só adivinha quem é Vem de comboio os crentes A chama aqui é quem, um reto grita na vala Vence leões e fornalha Não busco glória, dos que fizeram história Mundão de escória, fantasiando vitória Seu ouro brilha na joia da dama que esnoba Cartel de ostentação, dinheiro gera ilusão Faz ódio e frustração O mundo vai, o mundo vem A onda de tsunami, engole as notas de 100 Quem é que tá na boca? Herói que vem de touca A Babilônia atraente Declínio de muito crente Quem é que vai dos bang? No paraíso das gangue DF tá sitiado Vem de comboio Quem vem tá escoltado Os cordões nos conetos Que seguem pela fé Eu não perco o que der E vim é Com o que vem, quem vê os trens 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 Tchau, tchau.